Bem-vindos ao Tôsaki Donjo, hajimari-o! Em homenagem a pessoa que amo, Dark, e seu aniversário, hoje é dia de falar sobre vampiros. No Nasuverso, vampiro, ou sanguessuga, é o termo meio genérico para agregar seres que se alimentam de sangue humano. Enquanto o termo é usado de forma genérica, a igreja do Nasuverso apenas reconhece como vampiros criaturas que se alimentam de humanos por necessidade especificamente apóstolos mortos e verdadeiros ancestrais, igrejando outros sanguessugas. Antes de chegarmos ao que mais importa, existe um porém, existem duas condições básicas para uma criatura ser considerada um vampiro. A primeira, obviamente, é beber sangue. Dêêêêê. A seguinte é a condição conhecida como maldição da restauração. Essa é uma habilidade que opera da seguinte forma. Uma vez a criatura tendo se transformado num vampiro, ou atingido a maturidade, seu corpo irá se regenerar até retornar à forma que ela estava antes. Em outras palavras, se você tentar cortar, queimar, destruir, envelhecer, ou até rejuvenescer um vampiro do Nasuverso, esse efeito irá desaparecer sozinhos ao longo do tempo. Essa maldição está ligada à lua, e suas fases podem aumentar o poder regenerativo do vampiro, ao ponto que, mesmo depois que Arcoei transformou o roa numa poça de sangue, ele conseguiu se regenerar em questão de segundos. Com isso, outros sanguessugas não são considerados vampiros. Dentro do Nasuverso, as seguintes criaturas são consideradas sanguessugas, e elas são. As irmãs Gorgona são todas sanguessugas, porém, não possuem a maldição da restauração, ou pelo menos nunca foi mencionado que possuíam. Híbridos de Oni também são considerados sanguessugas, pois precisam de sangu humano para controlar o sangue de Oni em suas veias. Alguns servos, como Vlad e Carmilla, possuem traços vampíricos, porém, eles não são considerados vampiros também. E, pelo menos em vida, eles não tinham a maldição de restauração, eu garanto. Então, o que são vampiros de verdade? Existem três tipos de vampiros no Nasuverso. Os verdadeiros ancestrais, os apóstolos mortos, e o mais recente, Lamirus, que foi incluído recentemente no Fate Labyrinth. Puxa vida, eu quase nunca falo de Fate Labyrinth, né? Bem, vamos falar do mais novo, porque não tem muita coisa sobre ele, então eu posso ir rápido. São a versão mais próxima do conceito de vampiro conhecido pelas massas. Ele é uma espécie fantasma, tal como nobisomens, Onis e etc. Ou seja, eles nascem como vampiros, por assim dizer. E não são criados, embora dá a entender que eles possam criar novos vampiros, de forma similar ao que vamos descobrir mais pra frente. Como se assemelham mais a vampiros do que os verdadeiros ancestrais e os Death Apóstolos, os Lamirus são bebedores de sangue, inumanos, porém, dotados de todas as características comuns dos vampiros. Eles também são capazes de usar magia. Seu intelecto é humano, porém seus atributos físicos são superiores. Só a maior diferença com relação aos vampiros da nossa realidade, por exemplo, é que no Naso Verso, essa espécie de vampiro é capaz de ficar mais forte por absorver o núcleo espiritual de servos, verdadeiros ancestrais. Uma existência única entre os vampiros. Os verdadeiros ancestrais, ou Shinso, são encarnações da natureza, ou elementais, podendo ser considerados grandes fadas, e são considerados mais fortes que os espíritos divinos. Sua origem se deu, pois quando Gaia previu que os humanos poderiam acabar levando o planeta à morte, ela decidiu fazer um pacto com uma entidade que existia na luna, a chamada Brunestude. Em troca de permitir a Brunestude viver na superfície da Terra, Gaia pôde criar criaturas elementais baseadas no Brunestude. Eles surgiram como contra-força, com o propósito de restaurar o planeta a seu estado original, antes dos humanos corrompê-lo. Apesar de terem sido criados originalmente como entidades anti-humana, a Laia não viu os verdadeiros ancestrais como uma ameaça à humanidade. Afinal, eles eram extensões do planeta, mais próximos de mediadores da natureza do que inimigos da humanidade em si. Por serem cópias de Brunestude, os verdadeiros ancestrais nasceram com uma falha, em seu modelo original, o impulso vampírico. Embora o desejo de sangue de verdadeiro ancestral seja puramente psicológico e não uma necessidade real, os verdadeiros ancestrais precisavam permanecer dormindo durante sua infância. Esse impulso também tende a ser a razão pela qual raramente um verdadeiro ancestral conseguirá lutar com 100% de seu poder. Pois mesmo o mais forte dos verdadeiros ancestrais usam muito de seu poder para controlar os seus impulsos vampíricos. A sede de um verdadeiro ancestral não possui limites, e eventualmente ocorrerá um momento onde todo seu poder vai ser necessário para controlar sua fome. E quando ele não conseguir mais controlar, ele vai se colocar num sono eterno, pois um verdadeiro ancestral é imortal e não pode morrer pelo tempo. Enquanto os verdadeiros ancestrais são reconhecidos como uma raça, eles se dividem em duas classificações. Demon Lords, que são aqueles verdadeiros ancestrais que cedem a sede de sangue e começam a se alimentar livremente, tornando-se ameaças para a humanidade e para os outros ancestrais. Esses Lords Demônios podem usar 100% de seu poder, e essa é a razão pela qual muitos verdadeiros ancestrais acabaram morrendo. Outro título usado pelos verdadeiros ancestrais é de Brunestude. Como pode imaginar, oferecer o nome para alguém que é o progenitor da sua raça significa que você está acima da média da sua espécie. Um Brunestude é basicamente a nobreza dos verdadeiros ancestrais, e são elevados. O teste definitivo para definir se um verdadeiro ancestral é digno de ser reconhecido como um Brunestude é ser capaz de manifestar o Millennium Castle Brunestude, usando seu Marvel Fantastic. Os verdadeiros ancestrais são seres extremamente poderosos. Enquanto a Arquade é a mais forte entre os verdadeiros ancestrais, até um verdadeiro ancestral recém-nascido tem poder suficiente para massacrar a humanidade. Eles possuem força, resistência e agilidade super-humanas. As capacidades são ampliadas de acordo com a fase da lua. Sendo seu estado mais fraco durante o dia, e seu estado mais poderoso durante a lua cheia. Quando são capazes de resistir e até anular efeitos que são designados para matar justamente vampiros. E eles podem até mesmo tornar-se imunes aos olhos místicos de percepção de morte. Diferente dos vampiros normais, que dependem da maldição de restauração para restituir seus corpos, um verdadeiro ancestral pode literalmente criar ou reformar um corpo completamente novo após ser destruído. Todos os verdadeiros ancestrais possuem olhos místicos, capazes de influenciar pessoas, implantar sugestões, e parecem ser capazes de aumentar seus próprios atributos físicos caso sejam necessários. A maioria dos verdadeiros ancestrais possuem olhos místicos de encantamento. As armas principais do verdadeiro ancestral, no entanto, é o Marble Fantasma. Um poder capaz de alterar a realidade, e reproduzir qualquer efeito natural. Eu gostaria de explicar tudo sobre o Marble Fantasma. Mas acredite em mim, é uma explicação longa e bem enrolada. E esse vídeo já tá bem grande. Apenas entenda que verduras ancestrais podem fazer com que qualquer evento que não quebre completamente as leis definidas pelo mundo ocorra. Por exemplo, eles podem fazer a lua cair em cima de você, mesmo que seja apenas uma réplica da lua em um espaço fechado. Outro poder que torna o verdadeiro ancestral uma força a ser temida no naso verso, é simplesmente uma habilidade chamada de backup do planeta. Sendo eles crias que foram feitas pra proteger o planeta, o próprio planeta fornece energia pra eles. O que significa que sempre que eles enfrentam um adversário, eles vão sempre estar um rank acima no nível da força do seu adversário. Tornando eles praticamente invencíveis. Esse backup, no entanto, pode ser interrompido. Por destruir o terreno à volta do combate, criando um poderoso campo de força capaz de reescrever a natureza à sua volta, ou usando o Red to Marble. Porém, essas habilidades não cortam completamente a conexão entre o verdadeiro ancestral e o planeta. Isso só poderia ocorrer se você reescrevesse a realidade em um nível muito mais preciso. Para o Red to Marble, ou uma habilidade similar, conseguir cortar completamente a conexão entre o verdadeiro ancestral e o planeta, é preciso que uma forma alienígena faça isso. Pois, por mais que você distorça a realidade, você é uma criatura de origem do planeta. A terceira e última raça vampírica que vou falar aqui são os Apóstolos Mortos. Apóstolos Mortos são vampírios que nasceram de humanos, geralmente tendo sido transformados por outros vampiros ou criaturas similares. Alguns por pesquisa mágica, porém esses são os mais raros. Entre os seres que são classificados como vampiros, esses são os mais numerosos. Enquanto o sangue humano é proibido para os verdadeiros ancestrais, o sangue de Bruno Studio permitia que os verdadeiros ancestrais criassem seres vampíricos. Se um humano trocasse sua liberdade para se tornar uma ração de emergência para um verdadeiro ancestral, esse ia adquirir qualidades vampíricas, incluindo sua longevidade. Porém, isso vinha com preço, um impulso vampírico de seus mestres. Porém, diferente dos verdadeiros ancestrais que não precisam beber sangue, pois isso é mais uma necessidade psicológica, um Apóstolo Morto precisa do sangue para se manter vivo. Após anos se alimentando de sangue humano e aumentando seus poderes, os Apóstolos Mortos começaram a adquirir um sentimento de superioridade e o desejo de serem livres. Após conseguirem se livrar do controle mental dos verdadeiros ancestrais, eles começaram uma rebelião e eventualmente conseguiram se separar dos verdadeiros ancestrais, tornando-se conhecidos como Apóstolos Mortos. Enquanto os Apóstolos Mortos sejam, por natureza, criaturas individualistas, eles construíram uma espécie de hierarquia social. Entre eles, os 27 Apóstolos Mortos Ancestrais, originalmente composto apenas de vampiros que haviam se livrado do controle dos verdadeiros ancestrais. Posteriormente, esse grupo foi essencialmente desfeito, e hoje ele é utilizado pela igreja para se referir às entidades vampíricas mais poderosas. Nos tempos modernos, a sociedade dos Apóstolos Mortos é bem espalhada. Porém, existem duas facções principais. Aquela formada pelo rei dos Apóstolos Mortos, Orten Rose, o nome completo vai estar escrito, porque eu não vou conseguir ler o nome desse desgraçado. E a facção comandada pela princesa dos Apóstolos Mortos, Altrogue Brunestude, uma híbrida entre Apóstolo Morto e Verdadeiro Ancestral. Com a morte da maioria dos Verdadeiros Ancestrais, com um incidente de uma certa pessoa, os Apóstolos Mortos basicamente viraram a raça mais forte do mundo. E com isso, seus verdadeiros inimigos surgiram. O Tédio. Após alguns milênios de vida, a maioria dos Apóstolos Mortos perde o foco de seus interesses básicos, e começa a caçar maneiras de matar o seu Tédio. Para isso, a sociedade vampírica literalmente brinca de jogo de conquista, tomando territórios de adversários, iniciando conflitos entre nações, etc. Basicamente Vampira Máscara. Ah, jura? Eu acho que metade do que o Naso fez, ele foi inspirado no Vampira Máscara, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Por um tempo, até mesmo começaram a caçar os Verdades Ancestrais Remanescentes. Porém, poucos foram capazes de encontrar ou matar esses remanescentes. Eles não veem problema quando um vampiro, filho de um Apóstolo Morto, mata seu pai. Porém, o número geral de vampiros não pode mudar. O que significa que existem traidores entre as alias dos vampiros. Por exemplo, Darkmore é um deles. Ele deseja matar os outros vampiros. E por isso, ele é caçado como traidor. Se um Apóstolo Morto é destruído, todas as suas crianças vampíricas devem ser mortas também. Se houver alguma criança que possa ser classificada como sucessor, esse é permitido viver. Porém, todos os demais devem ser mortos. Enquanto os Apóstolos Mortos são predadores perigosos e manipuladores, eles tendem a manter o mundo em equilíbrio. Eles podem iniciar conflitos e dominar imensas zonas territoriais em seus jogos, mas sempre usam todos os meios necessários para garantir que tudo pareça ocorrer de forma natural. Eles não têm interesse em que os humanos saibam que eles existam, pois isso poderia provocar problemas para sua alimentação. Um conflito aberto contra humanos seria apenas prejudicial. Se os humanos começarem a vencer a guerra, isso significa que os Apóstolos Mortos teriam que usar medidas drásticas e irreversíveis no processo. Se os vampiros, por outro lado, se tornassem a raça dominante do planeta, o mundo começaria a mudar novamente, retrocedendo para algo similar à era dos deuses. Isso permitiria a outras criaturas retornar do mundo reverso, como os espíritos divinos, fantasmas e similares. Por conta disso, por vezes, as próprias facções vampíricas tentaram eliminar qualquer vampiro que saia da linha, especialmente entidades vampíricas como a Floresta de Ennaste, que não compreendem a necessidade de alimentar-se apenas do necessário e acabam destruindo cidades e vilas inteiras. Tal como ocorre com os magos, os vampiros tendem a ter um objetivo em comum. E o objetivo em comum dos Apóstolos Mortos é a conquista da imortalidade perfeita. Uma imortalidade que não dependa da ingestão de sangue. Alguns vampiros têm o desejo de tornar-se verdadeiros ancestrais, um processo que, em teoria, é possível. E entre os vampiros mais baixos e fracos, o sonho mais comum é conseguir atingir o posto de Apóstolo Monstro Ancestral, preferencialmente entre os 27. Características Os Apóstolos Mortos são entidades vampíricas poderosas, mas que dependem de tempo para desenvolver suas habilidades, que são adquiridas a partir de formas refinadas de suas habilidades inerentes como humano. Diferente do que se possa parecer, um Apóstolo Morto pode ser morto por armamento convencional. Porém, graças a seus atributos físicos sobre humanos e seus reflexos capazes de reagir a balas, eles são bem possíveis de serem mortos por meios normais, exigindo treinamentos específicos para caçar vampiros. Ou muita sorte. Eles também conquistam sentidos muito apurados, especialmente o olfato e o paladar, sendo capazes de sentir rastro de álcool no sangue de uma vítima. Um Apóstolo Morto se torna perigoso conforme o tempo passa. Em seus primeiros anos, ele não será mais poderoso do que era em vida, tirando por um aumento significativo de sua capacidade física e sensorial. Porém, conforme envelhece, seu corpo começa a ganhar mistérios, e conforme o Apóstolo Morto acumula mistérios, ele se torna menos humano e mais um ser sobrenatural, começando a conquistar poderes que excedem humanos e magos. Magos, em particular, têm o costume de desenvolver muito mais suas habilidades mágicas nesse período de tempo, conquistando poderes que excedem muito dos magos vivos. Porém, mesmo aqueles que não possuem conhecimentos mágicos podem começar a praticar poderes a partir de seu treinamento e experiências. Alguns vampiros são capazes de alterar seus corpos ou mesmo o corpo dos outros, como Blackmore. Vampiros como Hoa aprenderam a manipular a alma, e junto de magia, manipularam seu ciclo de reencarnação. Aqueles conhecidos como Apóstolo Morto Ancestrais, em sua maioria, são capazes de realizar Halit Marble, e de forma natural. E, para piorar, os 10 primeiros Apóstolo Morto Ancestrais não podem ser mortos por meios convencionais. Uma das fraquezas dos Apóstolo Mortos é sua necessidade constante de sangue. Um Apóstolo Morto que não se alimenta começa a se degenerar e ressecar, até que seu corpo se transforme em cinzas. Para piorar, quanto mais antigo o Apóstolo Morto é, mais sangue ele precisa. Um Apóstolo Morto poderoso, como o Nero Kaus, precisa de uma refeição na casa das centenas para se saciar. Apóstolos podem beber sangue de qualquer criatura para manter suas necessidades. Porém, o sangue humano é o mais apropriado, e o sangue de Virgem é o melhor para saciar suas necessidades. Para além de sua necessidade por sangue, os Apóstolo Mortos têm duas fraquezas relevantes, a luz solar e a água corrente. A luz solar, a luz do sol, não mata o vampiro em si, mas acelera a degeneração do seu corpo. Ainda assim, os vampiros mais poderosos são capazes de conquistar o dia. Enquanto a água corrente deixou de ser uma ameaça há muito tempo, com o avanço da navegação, dos aviões e outras coisas do gênero. Armas sagradas, ou capazes de perder a alma, são ameaça para a maioria dos Apóstolos Mortos também. Porém, os mais antigos e os mais poderosos são selados pela igreja, por falta de capacidade de matá-los. Apóstolos Mortos ainda possuem a capacidade de negar o poder de fantasmas nobres feitos por humanos ou criados por deuses para os humanos, anulando totalmente seus efeitos contra eles. Porém, esse poder ocorre apenas quando o fantasma nobre é carregado por humanos. Sendo assim, o fantasma nobre é carregado por um espírito heróico ou um fantasma nobre carregado por um humano, mas o fantasma nobre foi feito de um deus para um deus, esse vai funcionar normalmente. Ou seja, essa característica ferra mais o shiro do que todo o resto. Conforme envelhece, Apóstolo geralmente desenvolve olhos místicos. Enquanto o mais comum dos olhos místicos tem de ser o olho místico de encantamento, eles podem desenvolver uma variedade imensa de olhos místicos. Com a conquista dos olhos místicos, também é comum ele desenvolver a habilidade de tomar a consciência e passá-la para outros corpos temporariamente, geralmente de um familiar. Esse familiar vai agir de acordo com a vontade dele e quando ele sair desse corpo, o corpo vai se transformar em cinzas, fazendo parecer que ele se transformou em névoa. Como mencionei, familiar, vamos falar sobre o familiar dos vampiros. Eles podem transformar humanos em familiares por alimentar-se de seu sangue até a última gota. E transformá-los em mortos. Ou animais. Os Apóstolos Mortos mais poderosos conseguem controlar até 30 animais da mesma espécie. Outros conseguem dominar uma criatura da espécie fantasma, geralmente da categoria de besta monstruosa ou besta fantasma. Aqueles com maior força de vontade conseguem controlar criaturas de espécies diferentes. Uma exceção a regra ao Nero. E finalmente, encerrando os poderes dos Apóstolos Mortos, eles são capazes de produzir usando magia, ou seja, se o vampiro não tiver conhecimento de magia, ele não pode usar essa habilidade. Criar terrenos capazes de virar seus covis. Quanto mais tempo de vida um vampiro tem, mais forte seu covil se torna, ao ponto que ele pode rivalizar com a proteção criada pelas fadas que separam o mundo dela do mundo dos humanos. A maioria dos magos, mesmo da associação de magos, pode levar anos para tentar encontrar um covil de um vampiro que tem anos de existência. Dentro desse domínio, a escuridão é predominante, e ele é sempre coberto de sombra. A própria realidade desse lugar é alterada, e a própria natureza não consegue reconhecer esse mundo, tornando os covins do vampiro uma das áreas mais perigosas do naso verso. Bem, vamos agora para o processo de crescimento do vampiro. Vampiros não surgem apenas com uma mordida no pescoço e pronto. Existe todo um processo para um humano se tornar um vampiro. O vampiro tem três fases de evolução, que ocorrem ao longo de um processo que é o seguinte. Primeiro, o vampiro deve injetar o seu sangue negro em um mortal humano. Em alguns casos, quando o humano não é forte o bastante, ou sua alma é fraca, tanto o corpo quanto a alma da vítima são mortos, resultando num familiar sem vontade conhecido como morto. Aqueles que não morrem completamente podem subir o primeiro degrau para se tornar um vampiro, transformando-se em carniçais. Também conhecido como demônios comedores de corpos, quando um corpo vítima de um vampiro não morre completamente, ele se transforma num carniçal. Depois de um tempo sendo deixado numa cova, o cérebro do corpo apodrece, e a alma humana é livre da prisão do corpo. Após o cérebro estar completamente morto, o corpo começa a agir como um morto-vivo. Ele vai começar a se alimentar de corpos para restaurar e regenerar o seu corpo. Uma vez que o seu corpo esteja completamente regenerado, o que pode levar muito tempo se ele não for alimentado apropriadamente, ele vai eventualmente se transformar num vampiro. Sua alma vai retornar ao corpo e ele vai ter subido o segundo degrau. Também chamado de Demônio Sangsuga. Nesse estado, ele já é tratado como vampiro, seja pela sociedade de vampiros ou pelos caçadores de vampiros. Ainda vai levar alguns anos até ele conseguir usar suas habilidades sobrenaturais, ou até mesmo desenvolvê-las. Em alguns raros casos, é possível que o processo seja mais rápido. Porém, isso se deve a propriedades especiais do humano a ser transformado em vampiro. O jovem vampiro ainda está preso a seu criador. Embora tenha a sua vontade e possa agir livremente, ainda sofre influência de seu progenitor, podendo ser comandado e controlado de acordo com a vontade de seu criador. O jovem vampiro, no entanto, pode se livrar de seu mestre, por matá-lo ou através de muita força de vontade. Uma vez que ele consegue se livrar de seu criador, ele é classificado como um apóstolo morto, finalmente. Originalmente, apenas os vampiros originados de verdadeiros ancestrais eram chamados de apóstolos mortos ancestrais. Porém, com a morte de quase todos os verdadeiros ancestrais, os apóstolos mortos mais poderosos ganham o título de apóstolo morto ancestral, indiferente de como eles surgiram. Magos conseguem pular o processo natural de atingir o nível de apóstolo morto, afinal, eles se transformam por meio de magia. Infelizmente, a minoria dos magos consegue fazer a transformação completa. Isso quando eles não fazem alguma merda no meio do caminho. Um dos problemas de vários magos se transformarem em apóstolos mortos, muito se deve, porque a própria associação de magos está sempre de olho nas famílias e magos que fazem parte da sua associação. Por isso, sempre que um mago mija fora do pinico, um grupo de elite é mandado para limpar a besteira que esse mago fez, incluindo exterminar a sua família, resgatar o seu brasão de mago e selá-lo. Como aconteceu com a família do Emya? Às vezes, os magos também cometem erros na sua experiência. Por exemplo, novamente usando a família do Emya como vítima, eles às vezes podem criar criaturas vampíricas que estão presas no estado entre carne e sal e vampiro. O que gera cenas muito tristes, na verdade. Quem viu o Fete Zero sabe. E esse foi o vídeo de hoje. Foi longo, cansativo, mas agora vocês sabem o básico do que vocês precisam saber para caçar vampiros. Seus poderes, suas habilidades, seus hábitos, um pouco de sua sociedade, como surgiram e como são. Espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima vez. Espero vê-los novamente aqui no Tozaki Dojo. See ya! Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Fate-Verse. Um agradecimento especial aos Grand Maestres Renan, Maria Luz, David Cunha e Inácio, Jonathan Salles, Giovanni Micelli-Crisostomo, Giovanni, Vinicius Marques e David. Muito obrigado a todos. O trabalho não seria possível sem o apoio de vocês. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Até a próxima vez. See ya! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.